Lindo os olhos tem Silvina A doce voz de Silvina é como um colchão de penas É um fio de glicerina, um vapor de águas serenas Por que não cantas Silvina? Se a tua voz é tão doce, talvez cantada que fosse Mais doce que a glicerina Por que não cantas Silvina? Não me apetece cantar e muito menos para ti Eu sou nova, tu és velho, já não és homem para mim Não me tentes Silvininha que eu já nem te olho a direito Sou como um ladrão escondido na zinhaga do teu peito A zinhaga do meu peito corre entre duas colinas O ladrão do meu amor tem pele e pernas finas Canta, canta Silvininha, uma canção só para mim Dar-te aí um lençol de estrelas, uma enxerga de alecrim Deixa o teu corpo estendido à terra que o há de comer Tua cama é de pinho, teus lençóis dentre este ser Canta, canta Silvininha, como se fosse para mim Dar-te aí um escorpião de ouro com aguilhão de marfim Não quero o teu escorpião nem de ouro nem de prata Quero o meu amor trigueiro que é firme e não se desata Pois não cantes Silvininha se essa é a tua vontade Canto eu mesmo assim velho que o cantar não tem idade Hás de tu ser morta e fria, cem anos se passarão Já de ti ninguém se lembra nem de quem te pôs a mão Mas sempre há de haver quem cante os versos desta canção Ai Silvininha, ai Silvininha, amor do meu coração Ai Silvininha, ai Silvininha, amor do meu coração Margarida vai à fonte, Margarida vai à fonte Vai encher a cantarinha Brotam lírios pelo monte Vai sozinha para a fonte Vai à fonte e vem sozinha Brotam lírios pelo monte Vai à fonte e vem sozinha Seus olhos verdes risonhos Seus olhos verdes risonhos Nunca poisam em ninguém Parecem viver de sonhos Mais vagos do que risonhos Mas são risonhos também Parecem viver de sonhos Mas são risonhos também Tão pequena a casa dela Tão pequena a casa dela Fica à beira do caminho E os canteiros da janela Envolvendo a casa dela Tem aroma a rosmaninho E os canteiros da janela Tem aroma a rosmaninho Tão mimosa e delgadinha Tão mimosa e delgadinha Tão mimosa e delgadinha Na forma do seu andar Lembra um voo de andorinha Quando passa de tardinha Quando gira devagar Lembra um voo de andorinha Quando gira devagar Linda flor desconhecida Linda flor desconhecida Que o sol beijou ao nascer Deixa-te estar escondida Margarida, margarida Nessa paz do teu viver Deixa-te estar escondida Nessa paz do teu viver O homem do ribadajo Tem do seu beijo Coisas do céu A chuva que vem do cino O salapino E a mão de Deus Terra que em ondas de mágoa Faz do campino valente O tejo dá-nos a água Que quer abraçar a gente Pega um toirei ao coxete Vai cantar a Vila Franca Monta um baio em Salvaterra De calção e meia branca Vai à feira, à Santarém À Fandanga e ao Meirinas Adegas do Cartacho Bebe um sonho até ao fim Irmão da terra e do gado Cantor de fado Homem de fé Traz a luzíria no peito Não perde o jeito De ser quem é Cresceu nas crinas do tejo Sabe brandir quando quer O aguião do desejo Nos braços de uma mulher À senhora do castelo Em cruz, a oração E na feira do cavalo Da Golga, a animação Já passou pela chamusca Entrou numa tasquinha Vai também a Benavente Pela festa da sardinha Pega um toirei ao coxete Vai cantar a Vila Franca Monta um baio em Salvaterra De calção e meia branca Vai à feira, à Santarém À Fandanga e ao Meirinas Adegas do Cartacho Pega um sonho até ao fim